A polícia prendeu mais um envolvido no roubo a uma joalheria que fica dentro de um shopping na zona centro-sul da capital. Ezequias da Silva, conhecido como Batoré, foi preso no início desta semana. Ele é apontado pela polícia civil como o quarto assaltante de uma joalheria. O crime aconteceu no dia 26 de julho deste ano dentro de um shopping na zona centro-sul da capital. Os criminosos atiraram várias vezes e roubaram joias avaliadas em 800 mil reais. Eles causaram pânico em lojistas e clientes do centro de compras. Já foram quatro pessoas presas a respeito desse roubo ocorrido no último dia 26 de julho no shopping Manauara, onde esses indivíduos levaram uma quantia de 800 mil reais, aproximadamente, em joias. Essas joias, cabe mencionar, foram negociadas com um indivíduo peruano, onde foi trocada por drogas e armas. Armas essas, inclusive, apreendidas no último roubo no Bradesco, ocorrido na Altazbirim, onde os infratores trocaram tiro com membros da polícia militar. Ezequiel já tinha passagem por tráfico de drogas e foi indiciado por roubo. As investigações em torno do assalto à joalheria ainda estão em andamento. Duas pessoas ainda não foram presas. A polícia também apresentou hoje Clilton Ramos. Ele foi preso por estupro e roubo. É acusado de ter amarrado e espancado uma mulher de 31 anos. Por pouco, ela não morreu. O caso aconteceu no Novo Reino, na zona leste de Manaus. Ele já estava aguardando, invadiu a casa da vítima, simulou estar armado inicialmente. Posteriormente, ele pegou uma faca da própria casa da vítima para intimidá-la. Amarrou com fios, com cordas, amordaçou a boca dela com uma camisa. Agiu com muita violência. De acordo com a polícia, ele se atraiu pela mulher e invadiu a casa dela durante a noite. Foi quando amarrou e espancou a vítima e ainda roubou um celular. Ele foi preso depois de ter vendido o aparelho para outra pessoa. Ele não conseguiu fugir na moto. Ele deixou a moto para trás. E no outro dia ele se passou como uma vítima também. Ele retorna para o local do crime e diz que a moto dele foi subtraída. Ele vai responder por estupro tentado e roubo majorado. No maior cemitério daqui de Manaus, na Zona Oeste, o movimento foi grande na véspera do feriado de finados. Nos 10 cemitérios da capital, a expectativa é de que 500 mil pessoas prestem homenagens aos entes queridos. Essa cena é comum em qualquer cemitério. Um terro chega a toda hora. O que está diferente é a grande movimentação. Na véspera do dia dos finados, aqui no cemitério Nossa Senhora Aparecida, a gente com enxada na mão, pintando, são os últimos ajustes para amanhã. Mas ainda tem muito o que fazer. É que várias jazidas estão abandonadas pela família. A prefeitura diz que é responsável somente pela manutenção das ruas aqui no entorno. E que esta limpeza é de obrigação dos familiares. O subsecretário de gestão da Secretaria de Limpeza de Manaus diz que isso está no termo de concessão dado às famílias. Para que ele mantenha, sob conservação, em bom estado, essa concessão que lhe foi cedida pelo município. Algumas pessoas sabem disso e pagam pela limpeza dos locais. É nosso dinheiro, né? Porque é correria. Aqui é correria. É inegável. Comparado ao ano passado, quando estava deste jeito, agora já houve avanço. O comércio de flores e velas está aquecido por aqui. Olha que nada, olha a flor! A movimentação hoje de manhã foi boa. Bastante gente. O cemitério estava bastante elétrico. E amanhã? Eu acredito que seja melhor. Amanhã vai estar mais movimentado ainda. É que amanhã vai ser um dia de grande movimentação. A gente está prevendo que pelo menos 500 mil pessoas circulem nesses 10 cemitérios da cidade. Então é muita gente. A gente tem uma estrutura de limpeza que com certeza, quando não avançar da noite, os cemitérios vão estar devidamente limpos e feita a remoção do resíduo, do lixo que for gerado. E no dia de finados, a ideia também é combater o trabalho infantil. Hoje, encontramos flagrantes. Depois, a mesma criança continuava a vender as velas. E o garotinho não era o único. A Semagem diz que realiza campanhas de conscientização nos cemitérios para acabar com este tipo de crime. E agora vamos ao vivo ao cemitério São João Batista, na zona centro-sul de Manaus, com a repórter Priscila Gama. Boa noite, Priscila. A programação da Igreja Católica Intensa para amanhã, não é isso? Olá, Marcela. Boa noite para você. Boa noite a todos que assistem o Jornal em Tempo. Na verdade, uma boa tarde já caminhando para a noite, nessa véspera de feriado. Olha, a programação da Igreja Católica deve ser realizada em todos os cemitérios aqui da capital. Aqui no São João Batista, na zona centro-sul da capital, quem vai presidir a missa campal às seis da tarde é o arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani. Claro que em vários outros cemitérios de Manaus vai ter missas durante todo o dia. Agora, o que a gente observa é que aqui no cemitério São João Batista, essa movimentação já começou na véspera do feriado. Muita gente já começa a visitar os túmulos dos familiares, prestar as homenagens. Talvez seja para evitar aquele tumulto, né, no dia 2 de novembro, dia de finadas. Vou tentar falar, inclusive, com quem já esteja visitando os jazigos dos familiares. Boa noite para o senhor. Como é o seu nome? Roque Bessil. Seu Roque, a gente já está vendo que o senhor já acendeu uma vela, já visitou o túmulo. O senhor tentou realmente evitar o transtorno de amanhã ou não? Não vai dar para aparecer por aqui amanhã? Não, na verdade, é isso mesmo, porque amanhã, apesar do nosso clima ser muito forte, fica muito difícil para a gente estar visitando. Então, a gente aproveita logo o dia de hoje, que está tranquilo, né, e visitar o túmulo do meu pai, dos meus irmãos, dos familiares, de amigos. Então, fico muito feliz por estar fazendo isso logo hoje. Então, missão cumprida por aqui. Missão cumprida. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada pela sua participação. Então, é isso, Marcela. A expectativa é que cerca de 500 mil pessoas devem visitar os cerca de 10 cemitérios que existem aqui na capital. E a movimentação amanhã, claro, deve ser muito maior. A nossa equipe de jornalismo da TV em Tempo vai acompanhar toda essa movimentação. E a gente já deixa aí o convite para você aí de casa acompanhar a nossa programação nesse feriado do dia de finados, 2 de novembro. Marcela, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada. Essa foi a Priscila Gama, ao vivo, do cemitério São João Batista, na zona centro-sul de Manaus. O Jornal em Tempo fica por aqui. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo pelo Facebook do Em Tempo, pelo portal Em Tempo ainda no nosso canal no YouTube. Amanhã, hoje, está aqui de plantão eu e toda a equipe da TV em Tempo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho